Não venha me dizer que é tarde Pra recomeçar o nosso amor Eu sei que você ainda me ama E que não é fácil me esquecer Todo o nosso amor ficou gravado Marcado na memória que nós todos Não diga meu bem Que não tem mais jeito Me faz me deixar Pois este é o preço De quem só te fez sofrer e chorar E quem só te fez sofrer e chorar Não venha me dizer que é tarde Pra recomeçar o nosso amor Eu sei que você ainda me ama E que não é fácil me esquecer Todo o nosso amor ficou gravado Marcado na memória que nós dois Não diga meu bem Que não tem mais jeito Me faz me deixar Pois este é o preço De quem só te fez sofrer e chorar 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 Quando eu te dei meu amor Você só zombou de mim Eu te dei meu coração Te dei meu calor Você só me fez sofrer e chorar Não me deu carinho E agora você quer voltar E que está sozinha Agora não Por favor, agora não Um deixe-me em paz Não te darei o meu perdão Agora não Por favor, agora não Um deixe-me em paz Não te darei o meu perdão Querido, sei que errei Por isso te chamo Hoje eu sei que é você Quem eu mais amo Se um dia te engane Se um dia eu te engane Estava errada Hoje eu sei que é você Hoje eu sei que é você Não te darei o meu perdão Não te darei o meu perdão Agora não Por favor, agora não Um deixe-me em paz Não te darei o meu perdão É Léo, é Barra Ovo Querido, sei que errei Por isso te chamo Hoje eu sei que é você Quem eu mais amo Se um dia eu te engane Estava errada Hoje, meu bem Necessito estar ao teu lado Agora não Por favor, agora não Um deixe-me em paz Não te darei o meu perdão Agora não Por favor, agora não Um deixe-me em paz Não te darei o meu perdão Agora não Por favor, agora não Um deixe-me em paz Não te darei o meu perdão Eu quero te amar primeiro Quero ser o dono do teu coração Eu quero te pegar no colo Faz meu beijo O meu carinho e minha atenção A minha vida entregue em tuas mãos Você não pode me dizer que não Você não pode me dizer que não Ele é o meu perdão Eu quero te amar primeiro Quero ser o dono do teu coração Eu quero te pegar no colo Faz meu beijo O meu carinho e minha atenção A minha vida entregue em tuas mãos Você não pode me dizer que não Você não pode me dizer que não Você não pode me dizer que não Minha casinha tem uma rede amada na varanda O violão só falta você Nos seus abraços quero me aquecer Minha casinha tem uma rede amada na varanda Um violão só falta você Nos seus abraços quero me aquecer Mônica, oh Mônica Quero ter você só para mim Mônica, oh Mônica Não posso viver sozinho assim Mônica, oh Mônica Quero ter você só para mim Mônica, oh Mônica Não posso viver sozinho assim Mônica lembra que um dia vivemos de amor Você prometeu jamais me deixar Depois foi embora e não mais voltou Oh, oh, oh Faz parte do jogo da vida Ganhar ou perder Mas não me conformo Oh, Mônica Volta, querida Preciso de amor Ele é um barbosa Mônica, oh Mônica Quero ter você só para mim Mônica, oh Mônica Não posso viver sozinho assim Mônica, oh Mônica Quero ter você só para mim Quero ter você só para mim Mônica, oh Mônica Quero ter você só para mim Não posso viver sozinho assim Mônica lembra que um dia vivemos de amor Você prometeu Você prometeu jamais me deixar Depois foi embora e não mais voltou Oh, oh, oh Faz parte do jogo da vida Ganhar ou perder Mas não me conformo Oh, Mônica Volta, querida Preciso de amor Mônica, oh Mônica Mônica, oh Mônica Mônica, oh Mônica Não posso viver sozinho assim Mônica, oh Mônica 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 Eu fico sentado olhando quando você passa Portanto eu fico querendo o seu amor pra mim Mas você não olha nem liga Não sabe mas sou sofredor Espero que em qualquer dia Eu consiga ganhar seu amor Menina dos olhos azuis Eu te desejo Me dá um beijo Olha pra mim Menina dos olhos azuis Eu te mereço Me dá uma chance Quero sentir teu calor Eu fico sentado olhando quando você passa Portanto eu fico querendo o seu amor pra mim Portanto eu fico querendo o seu amor pra mim Mas você não olha nem liga Não sabe mas sou sofredor Não sabe mas sou sofredor Espero que em qualquer dia Eu consiga ganhar seu amor Menina dos olhos azuis Eu te desejo Me dá um beijo Me dá um beijo Olha pra mim Menina dos olhos azuis Eu te mereço Me dá uma chance Quero sentir teu calor Menina dos olhos azuis Eu te desejo Me dá um beijo Olha pra mim Menina dos olhos azuis Eu te mereço Me dá um beijo Em uma festinha Você me apareceu Eu lhe dei um beijo Daí nosso amor nasceu Te amo Você é a minha amada Uma fada encantada O que aconteceu? E hoje nós estamos bem juntinhos Muito amor, muito carinho Uniu você e eu Te amo Eu lhe dei um beijo Eu lhe dei um beijo Uma fada encantada Uma fada encantada O que aconteceu? E hoje nós estamos bem juntinhos Muito amor, muito carinho Uniu você e eu E hoje nós estamos bem juntinhos Muito amor, muito carinho Muito amor, muito carinho Muito amor, muito carinho Uniu você e eu Te amo, você é a minha amada Uma fada encantada No alto da serra eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca na varanda Onde eu vou amar você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho, a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser a gente vai agora E pra sempre se entender Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só assim eu encontro a minha razão de viver Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Eu quero ficar com você Pelo resto da vida E eu quero ficar com você Eu te amo, me queira como eu te quero Loucuras do amor, te amo, amor, te venero Me ama como eu te amo, me queira como eu te quero Loucuras do amor, te amo, amor, te venero Eu quero te amar, me queira como eu te amo, me queira como eu te amo Beijar tua boca e sentir o teu corpo no meu Rasgar tua roupa e te amar, feito louco no açoite Gritar para o mundo que esse amor é só o meu E usar como ninguém nunca te usou Te amar da mais estranha forma de amor Te dar o meu mel e sentir do teu mel o sabor Me ama como eu te amo, me queira como eu te quero Loucuras do amor, te amo, amor, te venero Me ama como eu te amo, me queira como eu te quero Loucuras do amor, te amo, amor, te venero Me ama como eu te amo, me queira como eu te quero Loucuras do amor, te amo, amor, te venero Foi assim, meu bem, que tudo começou Abraço mil beijinhos para o nosso amor Você foi pra mim minha razão, eu sei Meu mundo, meu tudo, meu bem querer Hoje tudo isso se acabou Nada de nós todos sobreviveu Sei que você já de mim não lembra Meu coração também te esqueceu De nós dois ficou só as lembranças De um lindo sonho de amor Meu coração já pertence a outra E o seu também alguém ganhou Oh, 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 oh Foi assim, meu bem, que tudo terminou Com brigas e ciúmes para o nosso amor Hoje você é pra mim inspiração Poesia que dá força pra minha canção Hoje tudo isso se acabou Nada de nós todos sobreviveu Sei que você já de mim não lembra Meu coração também te esqueceu De nós dois ficou só as lembranças De um lindo sonho de amor Meu coração já pertence a outra E o seu também alguém ganhou Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Sem você Fico tão triste Já não existe A mesma emoção Volta meu bem Novamente me faz feliz Pois você nunca quis Pois você nunca quis Ver a nossa separação Sei que errei Não pensei em te magoar Peço perdão Juro nunca mais te deixar Você brincou com os meus sentimentos Me enganou A todo momento Mas se um dia eu te procurar Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Não vais mais chorar Não vais mais chorar É um prazer É um prazer cantar com você Minha amiga Greti O prazer é meu Ilial Barbosa Sem você Sem você Fico tão triste Já não existe A mesma emoção A mesma emoção Volta meu bem Novamente me faz feliz Pois você nunca quis Ver a nossa separação Sei que errei Sei que errei Não pensei em te magoar Peço perdão Juro nunca mais te deixar Você brincou com os meus sentimentos Me enganou Me enganou A todo momento Mas se um dia eu te procurar Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Ai Não vais mais chorar Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Eu vou voltar pra você Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Quero ficar junto de ti Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Vem pra perto de mim Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Vem, meu amor Não vais mais sofrer Não vais mais chorar Tchiri, tchiri, tchiri Olhando pro céu eu vejo Estrelas iguais a você No infinito e no mar Eu olho e vejo você E me recordo do nosso amor, que tão pouco o tempo durou A lembrança que em mim ficou, é tudo que restou de você, meu amor E agora é a razão porque vivo chorando Razão da minha vida, você é minha inspiração E agora essa ilusão me faz viver chorando Razão da minha vida, você é minha inspiração Sozinho no banco da praça, aonde te encontrei Vejo os casais se amando, novamente penso em você Então eu choro na solidão, não consigo me controlar Quando escuto nossa canção, começo a te procurar E agora é a razão porque vivo chorando Razão da minha vida, você é minha inspiração E agora essa ilusão me faz viver chorando Razão da minha música, você é minha inspiração E agora é a razão porque vivo chorando Razão da minha vida, você é minha inspiração E agora essa ilusão me faz viver chorando Razão da minha música, você é minha inspiração Linda menina, não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora, não chegou a hora Quero sorrindo o seu rosto lindo Quando eu for partindo Levo na lembrança seu lindo sorriso Vou te amar para sempre, menina Não me importa por onde eu andar Vou me lembrar desses nossos momentos E um dia prometo aqui Vou voltar, vou voltar aqui Outra vez pra você Vou voltar, vou voltar aqui Outra vez pra você Linda menina, não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora, não chegou a hora Eu não vou embora, não chegou a hora Quero sorrindo o seu rosto lindo Quando eu for partindo Quando eu for partindo Levo na lembrança seu lindo sorriso Vou te amar para sempre, menina Não me importa por onde eu andar Não me importa por onde eu andar Aqui, outra vez pra você Vou voltar, aqui, outra vez Pra você, vou voltar Aqui, outra vez Vou voltar, aqui, outra vez Vou voltar, aqui, outra vez Pra você, vou voltar, aqui Outra vez Pra você, vou voltar, aqui Resolvi roubar seu coração Pra ser somente meu, todinho meu Vou chegar de leve, você nem vai perceber E sem violência final, sou bom ladrão Vou possuir você, depois de matar E carícias e amor, te fazer vibrar Depois de massinho, eu me mando na escuridão Sem deixar vestígio, afinal, sou bom ladrão Um dia você vai saber quem sou eu Quem roubou seu coração pra ser só meu Vou tirar a máscara da minha solidão Vou tirar a máscara da minha solidão Meu amor, afinal, sou bom ladrão Meu amor, afinal, sou bom ladrão É, 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 é Vou chegar de leve e você nem vai perceber E sem violência afinal sou bom ladrão Vou possuir você depois de matar E cariças e amor me fazer vibrar Depois de mansinho eu me mando na escuridão Sem deixar vestígio afinal sou bom ladrão Um dia você vai saber quem sou eu Quem roubou seu coração pra ser só meu Vou tirar a máscara da minha solidão Meu amor, afinal sou bom ladrão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto